Meu nome é Elisete Morales, eu sou de Mauá, São Paulo, sou acupunturista, hoje em dia auriculoterapeuta. Meu primeiro curso de acupuntura foi no ano de 2000. Em 2000 estive na China fazendo uma especialização e durante anos eu desenvolvi o meu trabalho sempre com trabalho paralelo, fora da área, para poder complementar nos meus sentimentos. Eu não vi a possibilidade nenhuma de uma independência financeira somente com acupuntura. Mas no ano de 2015 eu resolvi entrar de cabeça, me dedicar e falar não, vou fazer o que eu gosto, vou fazer o que eu amo e assim eu fiz, comecei a trabalhar em período integral com acupuntura, mas sempre fazendo cursos complementares, integrativos, para que me ajudasse aí nos meus sentimentos. Em 2019 ainda não tinha conseguido o que eu mais queria, que era a minha independência financeira. ainda para me ajudar, me surgiu um problema na minha coluna, eu tive uma hérnia de disco, estrusa, ela estava comprometendo a minha medula, comprometeu completamente a minha qualidade nos meus trabalhos de acupuntura, eu já não conseguia atender muitas pessoas, porque me exigia que ficasse de pé, eu tinha muita dormência nos braços, o médico queria me operar com urgência, eu não quis entrar na cirurgia, resolvi fazer o tratamento por via medicamentosa. Não foi fácil, eu tive efeitos colaterais terríveis da medicação. Mas aí, num belo dia, eu conheci a Lirani, através de uma palestra que ela estava dando, explicando um pouco da auriculoterapia neurofisiológica. Eu me encantei, percebi que atrás dessa técnica havia algo de muito valioso, gostei muito do que ela disse e já fiz em mim alguns pontos, porque eu já tinha uma base. Em uma semana, eu percebi que 90% dos efeitos colaterais da medicação já tinham diminuído, eu já não tinha tantas dores nos braços. Eu falei, bom, se for bom pra mim, vai ser bom pros meus pacientes de acupuntura. E aí, eu já me inscrevi no curso. Com uma semana, eu comecei já a aplicar nos meus pacientes da acupuntura sistêmica e eles começaram a migrar tudo pra auriculoterapia. E com resultados muito mais rápidos do que eu levava, às vezes, 5, 10 sessões pra conseguir um resultado, com 2, 3, eu estava conseguindo com a auriculoterapia. Realmente foi incrível. Em 6 meses, posso dizer que sou auriculoterapeuta de profissão. Os meus pacientes de 10, 15, no máximo que eu atendi, foram pra 40. Eu tenho uma rotatividade hoje de 50 pacientes passando por mim, um indica pro outro. Eu nunca tive tanta indicação na minha vida com acupuntura, como estou tendo hoje. Hoje, os meus ganhos triplicaram. Hoje, eu posso realmente dizer que eu consegui a minha independência financeira através da auriculoterapia de sucesso. Obrigada, obrigada a Lirani e a toda a sua equipe por essa realização desse grande sonho na minha vida, que realmente é a minha realização profissional. Muito obrigada.